A se manter a comissão mista, não no nível que é hoje, com 12 a 12, sem prazo, é muito ruim, nós não sairemos desse impasse. A única possibilidade da Câmara demitir, negociar, assentar com a comissão mista é para que ela cumpra o rito que as outras comissões bicamerais cumprem. Por exemplo, CMO, 30 deputados, 10 senadores, igual ao número de suplentes. Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores. Comissão mista, parlamentar de investigação, CPMI, tem uma proporcionalidade também que se é obedecida. Por que só as medidas provisórias um senador tem que valer por 6,5 deputados? E a gente quer, na ideia, guardar o que nós já havíamos falado, a proporcionalidade de cada casa vota independente. A Câmara vota e o Senado vota. Como é na CMO, vota o Senado, vota a Câmara. Como é no plenário, vota o Senado, vota a Câmara. Não tem nunca como haver uma superposição de uma casa sobre a outra, como está acontecendo. E nós, através de resolução da Câmara dos Deputados e do Congresso e do Senado Federal, estabelecermos um prazo razoável para que as medidas provisórias fiquem nas comissões mistas. Por quê? Até as PECs têm prazo, que são as proposições mais importantes do Congresso Nacional. Se uma PEC, ela passa mais de 40 sessões numa comissão especial, o Presidente da Câmara pode avocar. Se uma matéria está numa comissão e extrapola o prazo, o Presidente pode avocar. E não pode avocar uma comissão mista, que usa 115 dias, 119 dias. Porque houve uma decisão do Supremo ali, dizendo que tinha que ter a obrigatoriedade de um parecer da comissão mista. É descabido ele cesse o debate das duas plenárias, que são os órgãos majoritários das duas casas. Então, se nós conseguirmos medida provisória, comissão mista, com proporcionalidade entre Câmara e Senado, e um prazo para essas comissões, e lógico, negociar o prazo para a Câmara, o prazo para o Senado e um retorno, se por acaso houver, acho que não tem problema. A nossa crítica é a paridade, não ter prazo, e se ter ali na comissão mista, que infinitamente hoje é muito menos democrática do que o sistema que a gente compartilha no plenário das duas casas.